Por trás dele o Maidana, ganhou o Carlos Henrique para o Arthur, bom lance, sai o Rista de olhar a bola entrando! Gol do Londrina! É dele! É de Arthur aos 16 minutos! Foi o primeiro ataque do Londrina! Um passe primoroso do Carlos Henrique! Fez ali o trabalho de pivô, ergueu a cabeça, observou a movimentação do Arthur! O Richard saiu, o Arthur tocou rasteirinho, fraquinho, a bola foi correr mansamente no fundo da rede, um para o Londrina! Zero para o Paraná! Um toque de classe, de categoria do Arthur para abrir o placar no Turival Brito! E a comemoração solitária do César lá do outro lado, o Londrina, um para o Paraná, zero! É a Série B do Brasileirão para você! Ligado aqui no Sport TV, alemão, vai lá pela ponta, tentou, pôs na área, César tirou, Feijão vai pegar o rebote, bateu para o gol! Gol do Paraná! É dele, é de Vitor, Feijão, aos 24 minutos! Pegou na veia, amigo! O alemão forçou a jogada na ponta, o César deu rebote! Ninguém do Londrina na sobra e o Feijão emendou, bateu forte no canto, empatando o jogo! Um para o Paraná, um para o Londrina! Veja aí de novo o lance! César afastou! Ninguém do Londrina no rebote, o Feijão engatilhou e o tiro foi certeiro no canto! Tá tudo igual na Vila Gol do Vitor Feijão! 25 dos melhores minutos do futebol paranaense nessa temporada! Um grande jogo, um belíssimo gol do Vitor Feijão! O jogo é eletrizante, o Paraná vê agora a sua pressão, a sua luz! Bateu ali, na verdade, o Cristóvão! Olha a bola do Brock, na ponta, Renatinho bateu por cobertura! Que golaço! Gol do Paraná! É dele, é de Renatinho! Aos 43 minutos do segundo tempo, para desespero do Tenkat, para a festa do torcedor tricolor! Um gol que vale uma vaga no G4! E foi um golaço, amigo! Encobrindo o César! A bola tocou no travessão e morreu no fundo da rede! O Paraná vira o jogo na Vila! O torcedor ficou, acreditou até o final! E o Renatinho presenteou o torcedor tricolor com esse golaço, com essa pintura aqui na Vila Capanema! Não é à toa que ele é apelidado de R10 da Vila! Um golaço do Renatinho! A frieza que ele teve no momento mais tenso do jogo, tão emocionante como esse Paraná e Londrina! Um golaço do Paraná! Um golaço do Renatinho!